Eu tenho amigos, gold, 1, level 200 e tal o caralho. 200 no quê? Hein? Já fiz react a Julinho já. Já fiz react a Julinho já. Sim senhor, meus amigos. Of course yes. Of course yes, motherfuckers. Yes boys. I walk alone. Ok. É LOL que estamos a falar. Ah, ok. Eu não sei se ele já lá está. Ele está lá, está. Está a se ensinar. Deixa-me lá ir em emotional talk. Ups. Merda. Põe aí lá. Wait. Ok. Agora sim. Ok. King. Estás aí? Como é que é, meu? Como é que é, meu? Conta coisas. Está tudo fixe. Está tudo tranquilo, mano. E contigo? Ainda bem, ainda bem. Isso é que é, meu. Então, conta lá. O que é que se passa? Então, basicamente, tipo, eu não moro em Lisboa, estás a ver? Eu moro fora de Lisboa. Então, estás a ver aquelas festas da terrinha? Sim. É sempre uma boadeira do caralho. Ok. Estou a perceber. Sim. E bate sempre, estás a ver. Sim. Então, eu fui a uma festa, assim, da terrinha, com o meu pessoal e tal, normal. Sim. E, para te contextualizar, um amigo meu, agora que começou a namorar, já há uns meses, com uma rapariga e tal, não tem nada a ver, tem mais ou menos a ver, pronto. Sim. E ela tem umas amigas que são um bocado, tipo, falsas. Ok. Sim. E, epá, estou sempre a dizer mal dela, já tentaram acabar o relacionamento entre o meu amigo e ela, estás a ver? Sim. Só para veres o nível, só para veres o nível. Sim. E foram ter connosco, estás a ver, à festa. Sim. Nós estávamos lá na boa, como aquilo, não sei se sabes, mas aquelas festas da terrinha, há sempre aquelas largadas e... Sim, sim. Doutores, aquelas merdas todas. Sim, sim. E tal, estávamos lá, chegaram as três amigas dela, que, e uma delas, estás a ver, começou a engraçar comigo. Sim. Era uma gaja, eu depois estivemos a falar e tal, e vi que era uma gaja, apercebi-me que era uma gaja de... do Algarve, que agora veio para cá, para o centro, e não conhece ninguém, e o caralho, e vem fazer cá o décimo segundo ano. Sim. E pronto. Portanto, então, nós estávamos a falar, depois, nós fomos para... aquilo é tipo um bar, aquilo é no meio da rua, elas metem lá duas colunas e é sempre para bombar. Sim. E um amigo meu, só se soube isto depois da festa, ela vira-se... estávamos lá a dançar e tal, a curtir a cena. Sim. Ela vira-se para um amigo meu, que estava ao lado dela, e diz assim, olha, podes dizer aí ao teu amigo, que sou eu, para eu e ele irmos beber alguma coisa, eu estou com vergonha. Sim. E eu tipo, estava... eu não ouvi nada, né? Sim. O amigo meu depois disse, ah, então pede-lhe a ele. E nós fomos, estás a ver? Ah, então espera, mas ela pediu-te a ti ou tipo, ou ele é que foi ter contigo e te disse isso a ti? Não, eu só soube que ela perguntou isto depois da festa. Ah, ok, mas foste com ela. Sim, fui, fui. Ah, ok, ok, então vá. O que o amigo meu disse foi, ah, pede-lhe tu. Sim. E ela pediu-te a ti. Ah, quer dizer-lhe para alguma coisa e tal, e fomos, estás a ver? Sim, ok. Fomos ver, ela começou a engraçar comigo e o caralho. Sim. Depois, eu também já não me lembro muito de algumas coisas que eu estava num estado bom, para dizer o mínimo. Sim. E depois até no final da festa, aquilo nós basámos às 5 da manhã. Porque tipo, houve festa nos dois dias, na sexta passava e no sábado para domingo. Sim. Eu, na sexta passava, levei o carro, não pude beber, e no sábado para domingo levou um amigo meu. Então o homem já estava todo partido das pernas, tivemos mesmo que ir embora. É uma coisa que até fiz tipo birra, estás a ver? Sim. Porque depois até houve lá porrada e deixou de dar música e tal, os GNRs meteram-se lá à frente. Mas isso é outra cena. Sim. Normalmente há sempre porrada nestas cenas, nas festas. Estou a perceber, estou a perceber, sim. Pronto. E ela até fez um bocado de tipo birra e o caralho. Sim. Para eu te contextualizar, tu deves estar aqui à toa, eu tenho 19 anos, estás a ver? Sim. Acabei o secundário o ano passado, fiquei este ano a trabalhar e vou agora para a universidade. Para a universidade, ok. Ela vai fazer o décimo segundo tem 17. Ok. Ela depois, eu depois despedi-me dela e tal, e durante a festa, eu não disse isto, mas durante a festa, nós até tirámos umas fotos, eu tirei, eu estava a gravar Insta Stories, até gravei um e tal, eu estava a fechar o Insta, ela agarra-me no telemóvel, mete-lhe um Insta, mete o Insta dela e pede para seguir. Sim. Ok. Com sorte de caralho. What the fuck, ok, sim, e depois? Depois, continuou a festa, houve aquilo que eu te disse, da porrada e tal, eu despedi-me dela e tal, e fui para casa. Sim. O que eu pensei é assim, ah, não vou mandar mensagem logo de manhã, estás a ver? Sim, cagava-me, cagava-me, sim. E depois? Fui, mando mensagem lá para a tarde, às três da tarde, recebo mensagem dela assim, como é que é? Hoje vens cá outra vez? Sim. Não vou, mas se calhar vou. Pois, exatamente, não vou, mas se calhar vou. Sim. Depois eu perguntei-lhe e tal, e ela ia estar com aquelas duas, porque eram três amigas do namorado. Sim. Da amiga, foda-se, da namorada do amigo. Sim. Ok. E eu não ia estar a aturar as outras duas, não é? Sim, claro, sim. Pá, pelo menos eu, há quem ature, não sei. Então, continuámos a falar, continuámos a falar por mensagem nesse dia, e nesta semana, isto foi há duas semanas, continuámos a falar. Eu até, depois, eu gosto de conhecer a pessoa, tipo, ao vivo, não é? Sim. Por mensagem é difícil transparecer personalidade. Sim. Então, convidei-a para um café, ela depois foi para outra, teve, como as aulas começam dia 16, que é a segunda-feira, ela, como veio para cá e veio do Algarve, tem que estar a tratar a bué da merda, a bué da burocracia, ir para um lado e para o outro, tratar de uns pés, de outros e tal, e não conseguiu. Sim. Eu até tenho, eu até esperei mais uns dias, tentei remarcar, mas não deu. Ela depois começou-me a dar vistas e o caralho, e eu a pensar assim, epá, deve ter perdido o interesse, não sei. Sim. Eu não sei. Aquela, a namorada do amigo meu, que eu te disse no início, ela está agora a tirar a carta. Então, ela estava no, ela estava na aula de código, uma das amigas dela, que estava lá no grupo connosco da festa e o caralho, começa-lhe a mandar áudios, mas esquece, áudios que eu digo, fiquei parvo a ouvir aquilo. É dizer que, que eu estava a insistir, bué, e o caralho, que é tipo, epá, se calhar estava, não sei, tipo, posso estar tipo a ver a minha perspectiva mal. Mas como é que tu sabes que ela mandou áudios à outra, é isso que eu quero perceber? Ela mandou-me, porque tipo, ela mandou-me mensagens. A namorada do teu amigo mandou-te? Sim. Ah, ok. Sim, sim, porque nós damos bem, nós damos bem. Sim, ok. Ela também tinha visto, toda a gente naquela festa, tipo, se fores perguntar, os meus amigos dizem... Viu-te com o chaval, sim, ok. Viu-me com o chaval e vim-me a dar-me bem com ela, estás vendo que ela parecia estar interessada? Parecia! Sim. Estou a dizer... Ela, essa namorada do amigo meu, manda-me áudios a dizer, olha, caga completamente na gaja, a outra mandou-me estes áudios a dizer isto, isto e isto... Espera só um bocadinho. Ó José, a única diferença é que eu não quero comer o ao limpo. Estás a ver? É a única diferença. Que é a única diferença, puto. Portanto, mano, não sei o que é que uma coisa tem a ver com a outra. What the fuck. Sim, continuando. Diz, 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 bro. Desculpa. Ok, ok. Não foi mal, não foi mal. É na boa, não é boa. Nos áudios até dizia... Ah, que eu estava a insistir bué e tal... Sim. E que na festa estava-lhe a falar bué no ouvido, como se desse para o ouvir. Estás a ver? Sim. Tipo, porque normalmente nas festas, eu não sei se a rapariga sabe, mas normalmente nas festas não soube um caralho. Ah, exato. Por isso, tipo, estar a falar com ela, tipo, ela em Cascais e eu em Setúbal, era um bocado complicado, não se ouvia. Sim. Pronto. Sim. E a dizer que eu até, quando nós basámos a querer, a demorar a despedir-me dela e o caralho, a ver se acontecia alguma coisa... O quê, meu? O ataque do Will? A rapariga estava a fazer uma birra do caralho. Sim. Estava, tipo, chateado. Ei, epá, vocês vão-se embora e tal, ainda é cedo e o caralho, que a rapariga estava elétrica. E a cabida em cima. Estávamos todos. O ataque estava todo partido. Sim. E eu, assim, epá, vou esperar que esta regaixa se acalme para me poder despedir dela, senão isto nem eu consigo despedir dela. Sim. Pronto. Ia dizer que demorava de quatro em quatro horas. Quatro em quatro horas. Elas deviam ter, tipo, um coronómetro. Quatro em quatro horas a mandar mensagem e o caralho para eu perder o interesse e tal. Epá, e agora tu dizes-me, um gajo, tipo, um gajo tem... Ela estava interessada, não é? Eu estava a ver onde é que era, fiquei mais ou menos interessado. Um gajo, tipo, insiste um bocadinho sempre, não é? Há sempre o limite, estás a ver? Mas o limite, tipo, insiste sempre um bocadinho, não é? Sim, 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 insististe, sim. E depois? Já, basicamente é isso. A gaja mandou, tipo, a namorada do amigo meu mandou-me esses áudios, eu ouvi, esquece, a gaja ag-zag comigo, mas, tipo, a rir-se o caralho completamente. Mas qual gaja? Tipo, a chavala com que tu falaste ou a outra? A amiga da chavala com que eu falei e a amiga da namorada. Tipo, é uma gaja... Essa gaja... Então, espera, é só uma gaja, é a amiga da namorada e é a amiga da chavala com que tu falaste, é só uma gaja. Não são duas gajas que fizeram isso, é só uma delas. Sim, sim, sim. Ou seja, há a namorada do teu amigo, há a chavala com que tu falaste e há a amiga estúpida delas as duas. Sim, exatamente, há a amiga estúpida... Sim. É, tipo, a gaja com que eu falei... Sim. Deve ter contado à amiga estúpida e isto tudo. Tipo, eu vou falar com ela e tal, porque ela até nos viu na festa a estarmos bem. Sim. E depois deve ter... Mandou esses áudios à namorada do amigo meu. Só para veres. E porquê que tu não falas com a chavala com que tu andavas a falar e lhe perguntas se isso é verdade ou não? Não, porque eu não quero queimar a namorada, porque ninguém sabe que eu tenho os áudios, estás a ver? Mano, pois está bem, mas tipo, a realidade é esta. A outra fica mal vista, estás a ver? Eu não quero queimar a namorada do meu amigo ainda. Não sei porquê que não diz à namorada do teu amigo para perguntar à chavala com que tu falaste se isso foi mesmo assim. Se ela, tipo, se estava a cagar. É porque se isso realmente foi assim, a cena foi a dela, meu. A tua chavala pede para seguir e o caralho, tu, tipo, ficas interessado e a culpa é tua. What the fuck? Ela até na festa, eu até te digo mais, ela até na festa vira-se para ela e para outra amiga, ou seja, tipo, a namorada de um amigo meu convidou três gajas, tipo, foram três gajas ter comigo, uma que eu falei, né, a amiga estúpida e outra. Sim, ok. E essa rapariga com que eu falei, que me estava a dar bola, vira-se para elas as duas, para as duas amigas, para a estúpida e para a outra, a dizer assim, olha, vejam, eu já me safei e vocês andam aí. Tipo, eu não a ouvi, eu não a ouvi, foram os meus amigos que me contaram. A gaja queria-te ter comida e não comeu e ficou fodida com isso e então, tipo, andou a dizer isso a toda a gente, devias ter comido a gaja quando pedias, é a conclusão que eu chego. É isto, man, a gaja se calhar só te queria comer, puto, man, às vezes temos que aceitar esta dura realidade. Tipo, se calhar a gaja só te queria comer mesmo, estás a ver? Tipo, e tu cagaste e querias, tipo, algo mais e então, man, e então basicamente isso te deu nisso, percebes? Tens que aprender a diferenciar as merdas. Portanto, man, mas pronto, mas se calhar ainda bem para ti que não o fizeste, porque sabes lá se não tinhas apanhado uma DSM. Puto, man, o que queres que eu diga? Rapaz, eu estava artilhado, por isso, eu estou sempre precavido. Está bem, puta, ok, mas pronto. Ela agora, aquela gaja com que eu falei, começou a cagar em mim e tal, nós até, ela depois até a semana passada, ou caralho, estávamos a falar, deu tipo ghost, estás a ver? Sim. E o mais estranho, puto, é que ela, puto, desculpa lá, ela deve estar a querer mexer com a minha cabeça, que eu, tipo, eu ontem fui dar uma volta com dois amigos meus e ela responde-me ao InstaStory com um vídeo e eu tipo, what the fuck? A gaja é tipo, a gaja é tipo, deu ghost, estás a ver? Ontem, mete o InstaStory, 5 minutos depois, ela responde-me com um vídeo. Sim. Boa da random, boa da random. Epá, não lhe dei conversa. Nem lhe dei conversa, mas já. Pois, man, te fizeste também, cagar na gaja. Pronto, portanto, agora, sei lá, ou falas que o teu amigo, olha, cena do Mirai está a sair. Mano, ou falas que a gaja, a amiga do teu amigo, ou a namorada do teu amigo, ou então, e ela pergunta, ou então, mano, ou então não sei, é que a gaja na chavala e pronto. É a única coisa que tu fazemos. Só para veres, aquela amiga estúpida, já tentou foder as cenas entre os dois. Pois é, já tinhas dito. Já tinhas dito. Pronto, mano, é isso. É a única coisa que tu fazemos. Pronto, olha. Tenho que ir ver o Mirai. Está-se bem, está-se bem. Mas pronto, mas tranquilo, mano. Ora, é essa, puta, eu faço o que posso, mano. Acho que é a única solução. Na boa, na boa, na boa. É pá, ao menos contei a alguém e ao menos vejo o ponto de vista de outra pessoa, estás a ver? É pá, é o que eu acho, bro. Agora é assim, é melhor perguntar-se à namorada do teu amigo como é que são as coisas. Verdadeiramente. E pronto, vê se ela consegue descobrir, se não, olha, caga nisso. É a melhor maneira de perceber. Está-se bem. Mas pronto, vá, bro. Grande abraço. Até vá, grande abraço, hein. Tchau, tchau. Fica, conta-te bem, mano. Tchau, tchau. Isto homem não precisava ter dado anexe para fazer o mesmo shout, óbvio, mas pronto. Mas estarei com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é isto, é isto. Ok, esperem lá, deixem-me ativar outra vez. Bom, eu tenho quase...